Aproveitando, claro, da oportunidade de estar ali numa coletiva com o governador Pedro Otaques, perguntei a ele sobre o almoço com a ex-juíza Selma Arruda e pré-candidata ao Senado. O governador me disse que não foi um almoço, apenas foi servido um suco de laranja, mas neste suco, obviamente, que continha pitadas políticas. Eu não tive almoço com a Selma, eu recebi a Selma, o deputado Vitório Gale, acho que teve um suco de laranja e dois pedaços de bolo para cada um. O cardápio foi político? Não, o cardápio foi político, político, conversa de política. Eu estava no sábado na minha casa e conversei política sobre isso, não fiz proposta nenhuma, não houve convite absolutamente, conversamos sobre política, política conversa sobre política. Mas o senhor vê isso como uma boa alternativa? Sim, eu quero elogiar a doutora Selma, mas eu não trabalho com perspectiva. No momento da convenção é que nós vamos decidir. Aproveitei também da oportunidade de estar entrevistando o deputado Nilson Leitão e comentei com ele sobre o encontro que o governador teve com a doutora Selma Arruda. Nilson Leitão disse que não tem problema nenhum. São duas vagas, são vários candidatos, eu não tenho veto a nenhum nome, ao contrário disso. Eu acho que é um direito aí de poder sentar com todo mundo e o diálogo é o ponto alto da política. Quando não se dá certo é pela falta de diálogo. O diálogo sempre não tem excesso para ele. O diálogo é normal, é natural e abre as portas para sentar. Ainda é momento de sentar e conversar com todo mundo. Até dia 5 de agosto, antes do último dia de convenção, é tempo de muito diálogo, de muita paciência e quem está no governo tem que redobrar essa paciência. O senhor vê com bons olhos este nome, o nome da doutora? Não tenho veto a nenhum nome. Não tenho relacionamento pessoal com a juíza Selma, não a conheço, mas eu não tenho veto a nenhum nome. Tenho relacionamento com outros pré-candidatos e acho que todos aí têm seu valor, todos têm sua capacidade, sua legitimidade e não tenho veto a nenhum nome. O que vem para somar faz bem. Não tem problema nenhum, são duas vagas. O partido decidiu pelo meu nome numa vaga. Nós temos que chegar até lá na frente com isso garantido. A outra vaga não tem problema e aqueles que não estiverem dentro da chapa também não são meus inimigos. Não tem trincheira com isso, ao contrário. Eu acho que tem que ser uma disputa de alto nível, com propostas, discutindo o Mato Grosso.